Oi gente, aqui é a Jéssica e eu voltei para fazer um vídeo de perguntas e respostas para a gente trocar mais uma ideia pessoal, para a gente se conhecer melhor, para todo mundo que está chegando poder saber um pouquinho mais sobre mim. Eu coloquei à disposição aqui no canal, na aba comunidade, um post para fazerem perguntas para mim caso tivessem interesse em saber alguma coisa, seja fato literário ou fato não literário, da vida pessoal mesmo. E algumas pessoas fizeram perguntas, eu estendi isso para o Instagram e para o Twitter, então eu recebi alguma coisa e juntou um volumezinho de perguntas para responder e eu vou responder nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para se inscrever caso goste do conteúdo que eu produzo por aqui e já vai deixando um joinha nesse vídeo que isso ajuda bastante na divulgação do canal. A maioria das perguntas são sobre livros, sobre literatura, então a gente está bem dentro do tema do canal e acho que vai ser legal conversar com você sobre isso. Vou começar respondendo então as perguntas que eu recebi no próprio YouTube. A primeira pergunta foi a da Camila Freire, que é uma inscrita aqui do canal que está sempre comentando nos vídeos, está sempre presente e ela disse Oi Jéssica, vou fazer uma pergunta, você sempre fala na literatura latino-americana, então eu queria saber quais outros autores você curte de outros lugares, autores orientais, europeus, africanos. Fala um pouco sobre isso e dá umas dicas para a gente. Para quem chegou há pouco tempo aqui no canal, eu já vou avisar que eu tenho um projeto chamado Africanidades Literárias, ele está um pouquinho parado, mas eu não desisti dele, é que outras leituras surgiram no meio. Mas eu vou deixar o link do vídeo aqui e vocês deem uma conferida lá, porque eu selecionei alguns livros que eu já li de literaturas africanas e também falei sobre o que eu pretendia ler, se eu não estou enganada. Então dá uma conferidinha lá, Camila, porque lá eu falo dos africanos, os que eu já li, os que eu gosto bastante, então talvez tenha alguma dica lá para ti. Mas sobre orientais, eu leio quase nada. Só li um autor até agora, que foi o Junishiro Tanizaki, que é japonês. Mas de outros lugares do Oriente, eu não li nada que eu me lembre nesse momento, então eu não posso falar muito. Do Junishiro Tanizaki, eu li Voragem no ano passado e eu gostei demais, é uma literatura muito diferente de tudo que eu já li. E eu vou deixar linkado aqui, caso tu queira assistir, e também os demais, né, que estão assistindo aqui agora. Preciso reparar esse dano, preciso ler mais da literatura oriental, mas haja tempo para ler tudo o que a gente quer, né, e ainda mais para descobrir outras literaturas. Mas com calma a gente chega lá. Sobre europeus, eu não vou falar aqui, Camila, porque eu tenho algumas resenhas, assim, sobre livros variados, que são de autores europeus, só que eu tento ler outras coisas, porque os europeus já tem bastante destaque, de modo geral, né. Mas eu posso dizer que eu gosto muito do Saramago, que é português. Gosto de vários autores espanhóis, e agora é claro que eu não vou lembrar os nomes. Gostei muito de ler um livro que se chama Os Meninos da Rua Paulo, que é húngaro, se eu não me engano, o autor. E aí eu vou deixar a resenha aqui também, para tu dar uma olhadinha, porque é um livro que eu me apaixonei, sério, é um livro muito bonito. Aí, logo depois da Camila, a Tatiane Hannesdahl, que faz pouco tempo que acompanha o canal, ela fez um monte de perguntas, e eu vou tentar responder tudo da forma mais objetiva possível. Ela quer saber o meu top 5 de autores latino-americanos, e isso é muito difícil, porque eu tô ainda aumentando o meu repertório de latino-americanos, foi agora que eu lancei o projeto, então eu quero ler muito mais, antes de dizer quais são os meus favoritos, né. Então eu só posso falar com base no que eu li até o momento, e aí não tem tanta coisa assim. Então, por enquanto, por enquanto, são o Gabo, a Isabel Allende, a Maria Henriquez e o Benedetti. Tem pouca coisa nessa lista, eu não consegui nem fechar cinco, porque assim, eu li um ou dois livros daquela autora, é difícil já dizer que é favorito, né. Claro que a Isabel Allende já é um caso à parte, porque ela é realmente uma autora favorita minha. Mas ainda preciso ler mais, então, à medida que o Lê Latinos for andando, que eu for dando novas coisas, eu vou atualizando essas listas e vou dizendo pra vocês os meus favoritos. Outra coisa que ela perguntou é o top 5 de autores brasileiros contemporâneos, e esse quase que sai no automático, assim, porque são os meus favoritos há bastante tempo, e tá difícil alguém bater essas pessoas. Tem, é claro, a Carola Saavedra, o Bernardo Carvalho, a Socorro Assioli, a Carol Ben-Simon e Conceição Evaristo. Por enquanto é isso, mas é claro que essas listas também são cambiáveis, né. À medida que eu for lendo outras coisas, também com certeza outros autores vão entrar. Isso é muito difícil separar só cinco. Eu sou uma pessoa que não consigo sintetizar e escolher dois ou três. depois a Tatiana perguntou, sabemos aqui que você lê bem variado, mas teve algum livro que tenha começado a ler reticente, por ser de fora da sua zona de conforto, e que ao final tenha adorado? Sim, Harry Potter, né. Eu não tinha lido até a minha idade adulta, eu fui ler com, sei lá, 24 anos, e eu amei. Amei demais mesmo, me surpreendi muito com o estilo da escrita, com a história toda, então eu não ia ler, não pretendia ler, não li na idade certa, mas acabei gostando demais, foi uma grata surpresa. Pergunta clássica de Tag, se a casa começasse a pegar fogo, quais livros você se arriscaria pra salvar? E eu tô olhando pra minha cola aqui, porque isso é muito difícil, gente, mas vamos dizer que por enquanto são esses, tá, mas é claro que se eu pudesse, eu salvava a biblioteca inteira. Eu coloquei então o Guerra e Paz, porque é o meu clássico favorito. Os Miseráveis, porque não dá pra ficar também sem o Jean Valjean. E Saia Sobre a Cegueira, que é uma preciosidade da literatura mundial, não tem nada que se compara a esse livro. O Coração é um Caçador Solitário, que foi um livro que eu li esse ano, e que eu amei, me apaixonei. Eu pretendo fazer resenha desse ainda, gente, mas não deu pra fazer até agora, mas eu vou fazer, vou caprichar, porque ele merece. Claro que não pode faltar o Alford, da Bahia e Nakjavani, que é um livro sensacional, já fiz resenha também, e amo, preciso salvar esse livro do fogo. E também o Hibisco Roxo, porque, né, não tem, não dá, não dá pra ficar sem chamamando também. Outra pergunta dela foi se tem algum livro super renomado ou querido por todo mundo que você não tenha gostado. Eu ia falar de um, mas agora eu não posso mais citar esse livro diante do que eu tô lendo nesse exato momento, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Porque assim, gente, falaram tão bem desse livro, mas assim, fizeram uma propaganda tão grande, tão fantasiosa, tão... Ah, meu Deus, todos os canais grandes fizeram. Eu pensei, bom, se essa pessoa que tá indicando isso aqui, eu confio no gosto dela, tá indicando, tá dizendo que é bom, eu vou ler. Botei na lista, comprei o livro e tô lendo, e gente do céu, mano do céu. Eu vou comentar sobre esse livro no vídeo de leituras do mês que vai sair mais adiante, mas assim, que decepção, que decepção. Todo mundo fala bem e eu não vejo. Quer dizer, todo mundo assim, todo mundo que tem destaque, que tem um grande público, fala bem, mas eu não curti, não... Acho que o livro não tá nem perto do que as pessoas verem sobre ele. Aí, uma pessoa que tem o nome do usuário, Você Mais Poderosa, não sei qual é o teu nome, desculpa, mas ela tá sempre por aqui e ela perguntou, Oi, como você decidiu criar um canal literário? Não sei se já falou em algum vídeo, mas tá aqui a pergunta. Decidi criar, então, um canal, porque eu acompanhava alguns e eu sentia falta de certo tipo de literatura. Por exemplo, os contemporâneos que eu acabei de indicar aqui mostrando na Bookshelf Tour, sentia falta de ver esse tipo de livro falado na internet, também sentia falta de ver latinos americanos, então eu disse, talvez eu possa contribuir com alguma coisa, não sei, e também gostava de compartilhar minhas leituras, já tava compartilhando tudo no Instagram, mas aqui no canal o espaço é muito maior, eu consigo falar por mais tempo, consigo me explicar melhor do que no limite dos caracteres do Instagram, então eu prefiro ainda falar sobre livros aqui. Daí eu criei canal, no começo foi um horror de vergonha que eu tinha de gravar e depois editar os vídeos, mas aos pouquinhos foi indo. Atualmente, a coisa que eu mais gosto de fazer é manter esse espaço aqui. Aproveitando o gancho da Tati, ela também perguntou, que autoras latino-americanas você recomenda? Aí que tá o pulo do gato, né, porque eu não tenho tanto repertório assim, como eu disse lá no projeto Leia Latinos, eu quero ler mais latinos e latinas, inclusive já montei uma lista com indicações de escritoras latino-americanas que eu não conheço ainda, foram indicações dos amigos, das pessoas que me acompanham aqui, então eu vou fazer um vídeo só pra isso, pra indicar essas autoras que eu ainda não conheço, porque eu conheço muito pouco, gente, eu conheço muito pouco de escritoras daqui, conheço o que eu digo de ter lido, né, já tô conhecendo os nomes agora, mas falta ainda ler, então vai sair um vídeo só pra indicar, e aí eu espero que com esse vídeo que saia, tu consiga, né, pegar as dicas que tu quer. E no YouTube foi isso, agora eu vou passar pro Instagram e vou tentar ser mais rápida, porque eu falo demais. A querida Bruna Mancuso perguntou, você sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler. Comecei lendo gibi e sempre amei demais ler gibi, passei a infância e adolescência lendo gibi. Só que assim, o hábito da leitura mesmo, de ser leitora, de ir à livraria, de buscar comprar livros, de querer saber de outros livros, isso aí, só depois da vida adulta. Eu posso dizer que eu me tornei leitora depois, bem depois, assim, já véia, né, depois de terminar a faculdade, inclusive, porque na faculdade a gente lê muito, mas lê os textos obrigatórios, então eu só fui adquirir o hábito de ler e gostar mesmo, e ler por prazer depois da faculdade. Então, era leitora? Era, mas era uma leitora meio fajuta, então não tem aquela coisa assim, ah, eu nasci, com sete anos eu lia Gabriel Garcia Marques, eu não sou essa pessoa, eu não li textos maravilhosos como A Casa dos Espíritos na adolescência, eu nem teria cabeça pra isso naquela época. Eu tive muito envolvida com música, gente, então a minha adolescência foi preenchida por música, e aí eu não tinha tanta agenda assim pra ficar lendo, sabe? Eu me ocupava com outras coisas, e aí a leitura veio depois, como o hábito veio bem depois. A Jaluza perguntou, quantos livros você tem na sua estante, lidos e não lidos? Jaluza. Isso não é pergunta que se faça, isso não é pergunta que se faça, é pergunta indiscreta. Gente, tô brincando porque eu não tenho vergonha de nada, tá? Não tenho vergonha de não ter lido os livros que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui em casa é uma biblioteca que eu construí ao longo dos anos e que vai me durar pro resto da vida, é meu patrimônio, então eu não encaro assim, ah, eu tenho uma estante com livros que eu não li. Não, eu tenho uma biblioteca e aí esses livros que eu tenho aqui eu quero ler todos eles e ao longo da vida eu vou lendo. Então, sem neura, eu não tenho neura com essas coisas, só que eu não tenho realmente o controle de quantos eu já li. Eu vou marcando sempre no Scoob, mas também tem coisa que não tá registrada lá no Scoob. Então, assim, eu tenho mais de 500 livros, isso é certo, entre livros físicos aqui nas estantes e também alguns e-books e uns xerox, né, porque a gente também já foi estudante. Desses, mais de 50% eu já li, com certeza, mas tem muita coisa não lida ainda e também sem neura nenhuma. Os livros estão aqui, eles não vão sair correndo e eles também não vão me pressionar, me matar por eu não ter lido ainda. A Kelly Pedroso, que é uma escritora que tem um livro que eu já falei aqui no canal, As Horas Não Importam Mais, link. A Kelly perguntou, falou, poderias contar os teus 5 livros preferidos por gênero? Muito difícil essas coisas de classificação, eu sou uma pessoa que foge dessas classificações, mas eu vou falar aqui pra vocês de 5 livros que eu gosto demais. Vou me repetir, claro, mas é que não muda tanto assim tão rapidamente os favoritos da minha vida, os primeiros, os mais queridinhos. Então tem O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, A Cabeça do Santo, da Sacorro Ascioli, Hibisco Roxo, favorito da minha vida, favorito do mundo, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, porque sim, contos fantásticos, maravilhosos, excelentes, necessários, e 100 anos de solidão, representando toda a América Latina e todo esse estilo de literatura fantástica, porque ninguém se equipara a Gabo. A Kelly, do Aventuras na Leitura, querida Kelly, perguntou qual foi o livro que mais te marcou, porque, gente, não sei, não sei dizer um livro só que tenha me marcado um. Vou tentar improvisar, falar dos livros desse ano, que me impressionaram, tô olhando pra estante, porque ali estão os mais recentes. Talvez... O Coração é um Caçador Solitário e Ruína e Leveza e... Ai... Sei lá. O Coração é um Caçador Solitário me marcou demais, porque é um livro que tem tudo o que eu amo, tem todos os tipos de coisas que eu amo, com personagens, com temáticas, com estilo narrativo, é um livro favoritaço. Me marcou, porque eu fiquei impressionada que a autora, a Carson McCullers, tenha escrito tanta coisa, tenha trazido à tona tantos problemas, e cutucaram tantas feridas na década de 40, que era assim, né, pouco espaço ainda pra mulher escrever e falar o que tinha vontade, e ela vai fundo em algumas questões, gente, da homossexualidade até a luta de classes, então assim, é um livro completasso e que me marcou por isso, por essa ousadia da autora. E eu falei do Ruína e Leveza, me marcou, porque assim, livro de estreia também, da Julia Dantas, e é um livro sem erros, é um diamante lapidado, sabe? Então me marcou demais por isso, por ser o livro de estreia, que é tão completo, e também pelo tanto que o livro dialogou comigo, com a minha vida, com o meu jeito de ser, com os meus pensamentos, isso me fez me identificar muito, então me marcou demais. Vou dizer só esses dois pra não me comprometer, mas tem mais coisa, com certeza. A Larissa, que é uma querida, que vai nos encontros até, e aqui também, na minha cidade, perguntou, como saber quando é a hora de abandonar um livro, sem culpa, que critério tu usa pra ir até o fim, e quais tu já abandonou? A hora de saber quando abandonou, é assim, é difícil, mas é um feeling, é um feeling, tu tá lendo, e daqui a pouco aquilo não tá mais dialogando de jeito nenhum contigo, tu não tem mais interesse na história, tu não tem mais interesse nos personagens, o livro só te cansa, tu tem vontade de dormir quando tá lendo, isso são sinais fortes de que o livro não tá rolando naquele momento, então eu acho que a partir dessas várias coisinhas aí dá pra perceber que não é o momento do livro, não é que o livro seja ruim, ou que tu não vai ler nunca mais, mas só que naquele momento não vai rolar, então abandona sem dó nem piedade, porque assim, tem muito livro pra gente ler, a gente tenta, a gente entra numa história, tenta, vai buscando algumas coisas, mas sei lá, até 50% do livro não tá rolando, abandona, abandona amiga, porque assim, não dá. Que critério que eu uso pra ir até o fim? Curiosidade, alguma coisa pelo menos tem que me fazer, tem que me prender pra eu ir até o final, agora, por exemplo, eu tô lendo Me Chame Pelo Seu Nome, eu não tô gostando muito do livro, mas eu tô indo até o final pra ver qual é que é dessa imagem toda que tem no livro, porque não é possível, eu preciso saber porque que esse livro fez tanto sucesso e aí eu vou chegar até o final. O livro não é tão insuportável pra mim que eu não consiga ler, então eu tô indo até o final pra ver, mas se tivesse insuportável, eu abandonaria agora, que eu tô na página 200 e pouco e o livro termina com 280 e poucos, então tô próximo do fim, mas eu abandonaria se ele tivesse assim insuportável. Por enquanto, só abandonei um, que foi o Dr. Fausto o ano passado, é um clássico, é um calhamaço, fala do mito fáustico e é um livro extremamente erudito e eu não tenho interesse nesse tipo de livro. Eu não tenho essa necessidade de me sentir tão desafiada assim pra tentar entender, tentar compreender tudo o que aquele cara tá falando, não, não me interessa muito. Então, eu cheguei a, sei lá, 80% dele e eu disse, quer saber uma coisa, eu tenho mais o que fazer. fechei o livro, larguei na estante e nunca mais peguei. Mas a dica é, vai no feeling, tu sabe, tu sabe quando o livro não tá rolando e aí é só largar mesmo. Ti Aya perguntou, qual foi o livro mais esquisito que já leu, quais foram as emoções despertadas? Tem mais uma parte da pergunta, mas vamos por essa primeiro. O livro mais esquisito que eu li, que eu lembrei agora foi o Eles Eram Muitos Cavalos do Luiz Rufato, escritor brasileiro contemporâneo. Li porque eu tava no mestrado e fui obrigada a ler. É um livro experimentalista que tenta fazer uma quebra da questão do gênero do texto. Então ele tem fragmentos, é uma coisa meio estranha assim, na forma mesmo. E a história não tem muita conexão, cada página é basicamente uma história diferente. E assim, foi esquisito e a emoção despertada foi, eu poderia estar lendo outra coisa, pelo amor de Deus. Eu não precisava estar lendo isso aqui. E qual é esse livro de cabeceira que não importa quantas vezes já leu, você continuará lendo sempre? Não tenho um, tenho dois. Eles não estão na cabeceira literalmente, mas são livros que eu já li mais de uma vez e que eu vou sempre voltar a eles. A Cabeça do Santo e o Filho da Mãe. Gente, sério, se depois desse vídeo vocês não lerem esses dois livros, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui no canal. A J. Rogério perguntou, seu marido também gosta de ler? Se não, como estimulado? Então, meu marido não é leitor, gente, a gente tem uma biblioteca aqui em casa e ele não é leitor. Eu sou leitor, eu passo basicamente todos os dias lendo nem que seja um pouquinho e ele tem todos os livros à disposição e ele não lê. Mas assim, não é um problema porque a pessoa tem que ler se ela quiser ler. Ler é um prazer, é uma diversão, é um entretenimento também. Não estou falando de quem trabalha com a leitura, de quem é professor e trabalha com literatura, mas assim, leitores normais que não trabalham com isso, que não tem isso como algo profissional, só tem que ler se quiser, não é uma obrigação. É um entretenimento e ele é uma pessoa mais da parte visual, então ele gosta muito mais de acompanhar vídeos, assistir séries, ver filme. Assistiu muito mais filme na vida do que eu, então ele se entretém com outras narrativas, outras formas narrativas, mas existem várias possibilidades de ler, gente. Ler qualquer tipo de texto visual também, tem audiobooks, que é uma coisa que eu não consumo, mas que existe, então a gente tem que sempre pensar qual é a nossa cobrança, por que alguém tem que se tornar leitor, a quem a gente está querendo satisfazer com isso, aquela pessoa ou talvez seja nós mesmos, não sei. Claro que eu gostaria de discutir alguns livros com ele, seria legal trocar ideia, mas se não tem essa possibilidade, tudo bem, a gente troca ideias sobre outras coisas e eu sempre comento meus livros mesmo com ele, assim, encho o saco quando eu gosto muito, então ele sempre troca ideia comigo mesmo não tendo lido. Estimular, mas é com exemplo, com comentários, com falar sobre os livros, né, aqui no canal, por exemplo, eu acredito que eu incentivo algumas pessoas a lerem só pela emoção que eu passo ao falar de um livro, então acho que isso é muito significativo, se tu falar sobre um livro com muita emoção pra alguém, talvez desperte a intenção dela de ler, mas só se essa pessoa realmente quiser ler, a gente não pode querer forçar ninguém a ler, né, então o incentivo básico é falar com emoção, compartilhar as nossas impressões, que eu acho que assim a gente toca bastante as pessoas. A Milene fez algumas perguntas também, como começou a vida de leitora? Começou depois do mestrado, depois que eu me livrei das minhas obrigações com leituras oficiais de cursos, de graduação e mestrado, aí eu comecei a acompanhar canais literários e comecei a me interessar mais por livros contemporâneos e comecei a ler como uma rotina, assistir pessoas falando sobre livros me incentivou a ler e também depois me incentivou a criar o canal e assim a gente vai indo, começou depois de adulta mesmo, formalmente foi depois de adulta, com a minha vontade consciente, racional de ler. Quais são os seus autores preferidos? Acho que já falei aqui, né, já falei vários livros e autores preferidos, então já respondi a tua pergunta. E também ela perguntou como é a sua rotina de leitora? Leio quando dá? Aqui é vida real, eu já falei sobre isso um pouco no vlog da leitura que eu fiz há pouco tempo atrás. Eu leio nas horas vagas, então se sobra meia hora pra ler entre o meu compromisso da tarde e o meu compromisso da noite, eu sento e leio. Às vezes eu gosto de ler logo depois de tomar o café da manhã, antes de começar as atividades do dia. Às vezes eu tô na vontade de ler livros à noite, então se eu tenho um tempinho domingo à noite eu gosto muito de ler e aí eu sento e leio, mas é assim, nas horas vagas, é quando dá. Tem dias que casualmente eu faço todas as minhas atividades de manhã e de tarde e eu tenho a noite inteira livre. Se eu tenho a noite inteira livre, meus amigos, eu passo a noite inteira lendo. Só pelo prazer de eu poder passar horas ali lendo. Então assim, no horário que dá, não tem uma rotina certa. Agora sim, acho que acabou as perguntas do Instagram e eu vou pras últimas, eu prometo, vou tentar ser breve. A querida da Lilica, do canal Comparando Livros, quem não conhece, vai lá conhecer, vou deixar aqui ou aqui embaixo. Ela tem um canal muito legal. E a Lilica me fez duas perguntas no Twitter. A primeira dela, por qual ou quais razões você acha que existe um abismo entre pessoas que pensam não gostarem de ler e os leitores? Se você achar que existe. Sim, eu acho que tem muita gente que acha que não gosta de ler sem ao menos ter experimentado. Acho que falta incentivo, falta ver a leitura como algo normal. É como assistir série na Netflix, só que em vez de ver na tela, a gente vê na mão, lendo uma crença de que a leitura é algo talvez muito difícil ou muito chato ou muito mágico ou que dá muito trabalho. Talvez porque a pessoa não tenha tido o incentivo necessário lá atrás, na formação. Talvez porque a pessoa não tenha interesse, talvez porque a pessoa ache que não é capaz. Acho que tem uma conjuntura que não favorece muito a leitura, mas eu gostaria muito que esse abismo diminuísse, sabe? E que mais pessoas começassem a ler. Porque a gente gasta muito tempo nas mídias de um modo geral, na TV. E assim, gente, respeito a TV, sabe? Tem coisas boas na TV, tem coisas boas na Netflix, mas a leitura é um outro processo cognitivo que pode, pode vir a ajudar a gente a transformar o pensamento de uma forma incrível. Posso falar melhor em outro vídeo sobre isso, então eu gostaria muito que esse abismo diminuísse. Acho que tem sim uma discrepância entre quem acha que não gosta de ler sem ter tentado. Agora, se a pessoa tentou ler e não gostou, não gosta desse tipo de atividade, aí não tem o que fazer. Deixa a pessoa lá. O que afasta os leitores dos livros clássicos? Esse aqui, todo vídeo que eu falo de um livro clássico, eu digo, clássico não é difícil, clássicos são os livros mais organizadinhos que a gente vai encontrar. Sendo adulto, quando a gente vai ler um clássico, chega a ser confortável ler, porque é tudo com começo, meio e fim lógico, uma narrativa linear, páginas e páginas de construção de personagem, de construção de ambiente, não tem como não entender. A linguagem não é difícil, gente, então, assim, se a gente teve experiências negativas com clássicos na adolescência, tem que cancelar isso e dar uma nova chance, porque na adolescência a gente tinha um outro repertório. Livros clássicos, eu acho que funcionam muito melhor para adultos, pessoas já com mais experiência de vida também, porque aí já sabem um pouco mais das linguagens e as linguagens não afastam tanto, né? Acho que os clássicos merecem muito ser lidos e eu já indiquei clássicos para ler nas férias, eu vou deixar o vídeo aqui para quem quiser ver aí e pegar algumas dicas. Eu amo clássicos, leiam clássicos, pelo amor de Deus. E por fim, gostaria que falasse sobre o oposto, o consumo de livros. Tenho pensado desde o ano passado, estamos muito obcecados em edições bonitas? Discutimos nossas leituras na mesma proporção em que compramos? Que pergunta, Lilica! Claro que a venda começa pelo olho, né? A gente compra muito pelo olho e isso também serve para comida, para roupa, para tudo, né, gente? A gente consome muito a parte estética da coisa, mas é aquele ditado, tem que saber equilibrar, tentar equilibrar um pouco isso. Se não tem acesso a um livro, se um livro bonito, que enche os olhos, está super caro e não dá para a gente comprar, a gente não pode enlouquecer por isso, né? A gente não pode querer também só comprar esse tipo de livros. Eu tento sempre manter o bom senso na hora de comprar livros. Compro porque eu quero ler o livro. Eu não sei se já cheguei a comprar livro por capa, assim, só porque é capa. Não, aí eu olho pela capa e eu vou lá ver o sinopse e ver se o livro me interessa. E aí, se o livro me interessa, eu vou tentar, então, investir naquela edição. Mas é só se eu tenho condições, se eu tenho dinheiro necessário para isso, se eu posso gastar meu orçamento com isso. Se não, eu não vou focar nesse tipo de livro. E eu tenho algumas edições de livro antigas, tenho algumas edições de livros de sebo. O que eu não gosto é de só pensar na estética. É uma parte importante, mas também, né, gente, o livro é muito mais do que isso. Dá para ler livros digitais, dá para ler livros emprestados, livros da biblioteca, livros antigos, enfim, dá para fazer qualquer coisa. A gente tem que tentar é não extrapolar, né, fazer só um tipo de compra e de investimento porque o troço é maravilhoso, é um objeto maravilhoso. Acho que o mercado está ganhando muito com essa nossa fissura aí por coisas bonitas e relançando livros que já tem várias edições no mercado só para dar uma coisinha a mais e vender mais. Bota um detalhezinho na capa, sei lá, e aí vendem por um preço mais caro. Isso é complicado, tem que ficar sempre de olho aberto, né. e discutimos nossas leituras na mesma proporção em que compramos? Eu não sei, eu não sei, liga. Tem muita gente que compra desenfreadamente, que eu vejo inclusive aqui no YouTube e eu fico perplexa, assim, do tanto que a pessoa compra sem pensar e aí faz milhares de book hauls comprando, comprando, comprando e não dá para ler tudo isso, é óbvio que não. A gente nunca vai ler tudo que a gente tem, a gente sempre vai aumentar a lista de desejos, eu sei, é uma coisa infendável. mas daí a continuar comprando desenfreadamente, se a gente já tem uma biblioteca razoável tipo a que eu tenho aqui, eu não compro livros desde o ano passado, então assim, acho que a gente tem que pesar bem, né, ver o quanto que está entrando e o quanto que está saindo, saindo em termos de leitura e saindo em termos de até conteúdo para quem tem canal literário, tem que sempre pensar nisso. Eu tento manter um equilíbrio aqui, estou lendo livros antigos da minha estante para tentar desafogar um pouco o que eu tenho e passar adiante essas histórias, compartilhar e de repente se eu não gostar do livro, passar o livro adiante também. Tem que ter bom senso, né, gente? Tentar dar uma equilibradinha. Tem algumas táticas para isso, eu posso tentar fazer um outro vídeo sobre isso depois. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada por acompanhar até o final, eu sei que ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiverem novas perguntas, deixem aqui embaixo e a gente segue conversando nos comentários ou depois, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo. E aí, eu faço um outro vídeo. E aí, E aí,